Música Junta ao povo Gideão Chegou a hora de lutar Grande vai ser a escolha Os covardes e medrosos Do caminho irão voltar Junta ao povo Gideão Eu vou marcar a tua história Te darei o livramento Pois somente com trezentos Eu te darei vitória Trinta e dois mil Era a quantidade de homens apostos Para pelejar Aparentemente Todos corajosos Preparados pra lutar Porém há momentos Que Deus resolve Agir diferente E o Senhor Disse a Gideão Ainda tem Muita gente E disse o Senhor A Gideão Muito é o povo Que está contigo Para eu dar Os midianitas Em tuas mãos Afim de que Israel Não se glorie contra mim Dizendo A minha mão Me livrou A pregó Pois agora Os ouvidos De todo o povo Dizendo Os covardes e medrosos Voltem Então O povo ouviu E começou a voltar Um, dois, voltaram Vinte mil Porém Porém há momentos Que Deus Quer agir Diferente E o Senhor Disse a Gideão Ainda tem Muita gente E disse o Senhor A Gideão Faz descer o povo As águas E ali os provarei E há de ser que Aquele que eu te disser Esse irá contigo Esse contigo irá Porém todo aquele que eu disser Esse não irá contigo Esse não irá E se não ordenou Descer as águas E de longe Começou a entender Que havia um segredo De Deus Na forma que o povo Água ia beber Pois quem tomasse Água com a mão E levasse a boca Este serviria Porém quem baixasse Perdendo a atenção Este voltaria E o segredo de Jeová Naquele momento Era escolher Entre os trinta e dois mil Somente trezentos Mas trezentos com buzinas Trezentos com cântaros Trezentos com poças Trezentos com fogo Trezentos que obedecem Trezentos corajosos Trezentos verdadeiros Trezentos valorosos Porque Deus Quando entra na guerra É dele o comando É dele a estratégia Manda quebrar Manda quebrar o cântaro E toque as buzinas Não tente entender O trabalhar de Deus E o resultado é vitória 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 Deus está dando um livramento E o resultado é vitória 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 Aleluia, a vitória do povo Jesus.